Enquanto isso, nós já vamos de informação. Foi definido ontem o candidato ou pré-candidato, como manda a justiça, do MDB nas eleições suplementares de Porto Belo. O partido que governa o município desde 2017 terá o prefeito interino, Joel Orlando Lucinda, como candidato nas eleições de julho. É oficial. O prefeito interino de Porto Belo, Joel Orlando Lucinda, será o candidato do MDB nas eleições suplementares de julho. A decisão foi oficializada na noite de ontem, em reunião do diretório do partido. A votação ocorreu na Câmara de Vereadores. Entre os 45 votantes, membros da executiva MDBista, o interino foi escolhido por 35. Com o apoio da ampla maioria, Lucinda conquistou o direito de ser o candidato do 15, partido que governa a cidade, desde 2017. O PL do ex-vice-prefeito Elias Cabral também realizou a sua convenção. Conforme ocorreu em 2020, MDB e PL seguirão juntos. O nome para representar os liberalistas foi do atual presidente da Câmara, Ailton Neckel de Souza. Conforme indica a legislação, Joel e Ailton seguem como pré-candidatos ao governo portobelense. Até o momento, não há movimentações de oposição à dupla. Tudo indica que, provavelmente, a eleição suplementar terá chapa única. A gente lembra que, após a renúncia do ex-prefeito hoje, Emerson Stein, e também do ex-vice-prefeito Elias Cabral, o presidente da Câmara, que era o Joel Orlando Lucinda, precisou assumir o município de forma interina e ele se dispôs a ser candidato pelo MDB. Aí teve ontem a votação dentro do próprio partido e ele, então, será o representante. Quem assumiu o poder legislativo com a saída do Joel Orlando Lucinda foi o vereador Ailton Neckel de Souza, que a gente viu aí nas imagens e que deve ser o candidato a vice-prefeito pelo PL na chapa formada com o MDB. Então, dois vereadores devem deixar aí o poder legislativo de forma definitiva para concorrer nas eleições em julho. Eleições suplementares de Porto Belo, que, claro, terá uma mega cobertura do VIP Social. Tchau.